Vamos começar, então. Nós estamos gravando, então, essa reunião. Hoje nós temos um imenso prazer de trazer o doutor Edson Souza, mais conhecido como doutor Edson da creatinina. Doutor Edson é chamado de medicina pela Universidade de Camafica, do Rio de Janeiro. Fez residência em nefrologia, mestrado em nefrologia, doutorado em nefrologia e atualmente ele é professor associado da nefrologia, né, da UERJ e ex-professor da Universidade de Iguaçu, ex-professor da Universidade Severino Sombra e também da professora da Universidade Estácio. É um imenso prazer, doutor Edson, a gente fica bastante emocionado até primeiro porque eu o conhecia apenas de nome, eu conhecia dos congressos, mas nunca havia conversado, mas é sempre muito bom porque a gente, eu tive o prazer de trocar loucas conversas aqui pelo telefone e que saem brevemente pessoalmente, mas é um prazer, eu gostaria que o senhor falasse toda essa nossa história, sua rica história aí da diálise. O senhor é sempre bem-vindo na nossa reunião e obrigado a todos que estão participando conosco. Eu que agradeço a honra de estar falando aqui pra vocês, ainda mais como eu estava falando aqui antes de começar com a presença do Walter, do Marabude, né, do Horácio, né, que são pessoas que eu conheço há 30, 35 anos, nós estamos nessa estrada do transplante, é uma paixão, né, uma paixão incontrolável pra gente e todo transplante, tipo, o próximo transplante é sempre como se fosse o primeiro transplante, né, então o transplante, ele, eu agradeço a Deus, né, por ter me colocado nesse caminho, porque eu sou muito feliz trabalhando com a nefrologia e principalmente com o transplante e agora com a prevenção das doenças renais. Eu não tenho qualquer conflito de interesse, a Maria Alice já... Eu que passo? Eu que passo ou você? Não, é, pode, pode passar, Edson, é, consegue passar por aí mesmo. Edson, você pode... O som tá um pouquinho baixo, não sei se é o nosso aqui, mas... Vou tentar aumentar o som ali. Aí, tá passando, sim. Eu tô passando com o mouse, tá me ouvindo, não? Estamos ouvindo, sim. Tá baixo ou tá bom? Agora tá bom. Tá bom. Bom, a Maria Alice já me apresentou, né, tá aí meu currículo, não vamos perder muito tempo. E eu sempre digo o seguinte, que a... Quando vocês contam a história da diálise, né, eu me convenci que a história da diálise, ela não pode ser contada isoladamente, nem da hemodiástica, nem da diálise peritonial, e se falar de transplante, também não pode desvincular os métodos de substituição da função renal com o transplante renal. Então, à esquerda, vocês veem a capa de um livro que eu ganhei de uma enfermeira, chamada Eurinilce, lá em 1980, né, um livro maravilhoso, que me deu uma série de informações sobre a história da diálise, que tá toda a sequência, né, que vem desde lá dos experimentos do grama até os capilares de hoje. No centro tá uma diálise peritonial, né, e do lado tá a capa do livro da Irene Noronha, que eu tenho tatuada no meu braço, que mostra os dois rins nativos, né, insuficientes, e o rin transplantado na fossa ilíaca direita, né, vermelho, bonito, como a gente gosta que ele se apresente depois que abre os plampos do transplante. Eu queria mostrar pra vocês que as únicas fontes que nós temos sobre a história da nefrologia são esse livro à esquerda, escrito, né, pelo 18º e pelo João Egídio, na época do Riela, né, quando Riela era presidente da sociedade, e o livro que acabou de sair, né, da história da sociedade na nefrologia, com a presidência do Maza. Existem outros livros do Rio Grande do Sul, é um livro bem bacana, né, um livro enorme, né, a maior coletânea de histórias das sociedades, e o livro da Bahia, que é um livro pequeno, mas que resgata uma série de fatos que aconteceram na Bahia. Não existem outros do meu conhecimento, e eu estimulo que as pessoas façam suas histórias, né, porque não é fácil contar a história, porque cada um tem uma versão diferente, mas só assim, né, com a coleção desses dados é que nós podemos fazer uma história mais perto do fiel. A nefrologia é uma especialidade nova. Até 1960, nos estados avançados, quase todas as pessoas com insuficiência renal crônica, hoje doença renal crônica, morriam. E a minha avó morreu, né, de doença renal crônica, avançada, em 1958, em anasarca, em coma urêmico, porque não havia esse tipo de tratamento aqui no Rio de Janeiro naquela época, em 1958, para a doença renal crônica. A nefrologia evoluiu do mais complicado, que é o transplante e a diálise, para o mais simples, que é a prevenção. E essa frase eu sempre dou crédito à nossa professora titular, doutora Raquel Bregman, que eu acho ela muito adequada. A doença renal é comum, porque 10% da população a tem, apesar da maioria não saber. Ela é grave, ou seja, ela é importante, porque ela pode levar à morte. O mais importante é o que vem agora, é que ela é tratável, mas nós aprendemos isso ao longo desses anos. E, acima de tudo, ela é prevenível com diagnóstico precoce. Então, a mensagem, a primeira mensagem que eu nunca deixo de passar para os alunos em qualquer palestra, é a nossa amiga creatinina, a dosagem da creatinina, um exame de urina, que você vai procurar proteína e massa, principalmente, e um exame de imagem, se possível, que foi um divisor de águas em todas as especialidades, para nós foi fantástico, a partir da década de 80. Esse gráfico, para mim, ele é muito feliz, porque ele mostra nas ordenadas a taxa de filtração glomerular, que nós sabemos que o normal vai na faixa entre 80 e 120 mililitros por minuto, e nas abscissas, você vê a evolução em anos. Então, qual é o ideal? O ideal é que você, nas fases iniciais, você faça o diagnóstico precoce e faça o tratamento adequado. Se, por algum motivo, ou por falta de aderência, ou por evolução da doença, ocorrer a perda progressiva da função renal, quando chega na faixa de 50, e Deus foi muito bom para nós, porque estabeleceu que a taxa de filtração glomerular é de 100%, de 100 mililitros por minuto, o que equivale a 100%, então é fácil você tentar explicar para as pessoas que 50 equivale a 50%, 20 equivale a 20%, e assim por diante. Então, quando está entre 50 e 25, informações sobre os possíveis métodos de substituição da função renal, transplante, hemodiálise e diálise peritonial. Quando chega na faixa de 25 a 10, é hora de fazer o acesso vascular ou peritonial, ou um transplante preemptivo, antes da uremia. E quando chega abaixo de 10, esses métodos têm que ser utilizados, a pessoa morrerá, então ele pode fazer transplante, hemodiálise ou diálise peritonial, e se houver sucesso no transplante, o cléris voltará para perto do normal. Muito bem, no Brasil, 90% dos nossos doentes nos chegam tardiamente, precisando de diálise de urgência, é o chamado late referral. Então, à esquerda, para nós, nefrologistas, isso é novidade, eu não sei para quantas pessoas não nefrologistas eu estou falando, principalmente os alunos, mas isso fica gravado. Então, à esquerda, existe uma função de jugular, no meio, uma função de femoral, abaixo, uma colocação de cateta de tencofe de urgência também, que pode ser feita, e à direita, um cateta de permiquete. Tudo isso aqui pode ser usado para diálise de urgência naqueles pacientes que nos chegam tardiamente, 90% nos chegam assim, por falta de diagnóstico precoce. Então, aqui são fotos que eu tirei de pessoas que estão em diálise, lá no Hospital Pedro Ernesto. Essa moça está mostrando o seu exame de sangue, com a creatinina lá em cima, e ela precisou de uma função de femoral, como está aqui mostrado, mas ela precisou de diálise de urgência, sem saber que estava com uma doença nautônica avançada. Assim como esse senhor do lado, mostra aqui um curativo na altura do pescoço, que ele acabou de ser diálisado, ou estava se preparando para diálisar, também, da mesma forma, nos chegaram dessa maneira, com doenças que podiam ser diagnosticadas precocemente. Muito bem, o mais doloroso é ver crianças que também entram numa diálise dessa maneira, e aqui está um garotinho olhando para o céu e sonhando, não sei exatamente com o quê, mas está sorrindo, e está realizando o hemodiálise quando ele devia estar na escola estudando. Assim como esses meninos abaixo, adolescentes, que estão, em vez de estarem na escola, brincando, estão se submetendo a hemodiálise, e que certamente a maioria deles também não chega de maneira tardia, e que poderiam ter feito algum tipo de tratamento mais precoce, ou não está em diálise. Essas terapias foram desenvolvidas em paralelo, a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante, e tem que ser consideradas como terapias complementares. Quer dizer, a pessoa está no transplante, se ele falha, pode ir para DP, pode ir para HD, quando sai da HD pode ir para o transplante, voltar para DP, então elas são interligadas, por isso que a história deve ser contada assim. Então está aí um boneco que mostra que o tratamento conservador, quando chega naquele momento, é o que eu digo, a hora da verdade, a pessoa tem que escolher entre diálise peritoneal, entre transplante e hemodiálise. É um momento difícil, mas que não pode ser adiado eternamente. Muito bem, depois dessa introdução, rapidamente vou falar dos pais da nefrologia. E o primeiro é o nosso amigo Hipócrates, que ele já dizia lá em 300 a.C. que a urina incolor é ruim, e a gente sabe que é porque ela está mal concentrada. Que bolhas na superfície da urina indicam doenças do riz e sofrimento prolongado, e nós sabemos que pode ser uma indicação de proteínura. E que doenças do riz e da bexiga são de difícil curir idose, para as pessoas idosas com doenças do riz, realmente, muitas vezes, com infecção de repetição, e já com doenças com morbidade, devem evoluir mal. Então, o Hipócrates, sem nenhum recurso, ele já vislumbrava como era a evolução do paciente com a doença renal. Isso aí é um quadro bem bonito, que está lá, um professor meu me mostrou esse quadro há muito tempo atrás de uma aula, e mostra um médico, esse quadro é do Gerardo, um holandês chamado Lafome Hidroptique, a mulher com hidropsia. Então, uma mulher muito inchada, tem um médico que está olhando a urina numa mácula, e esse era o único recurso que eles tinham lá em 1700, 1700 e pouco, além da observação clínica, a urina, que era emitida, e a observação da urina podia dar algumas dicas no diagnóstico daquela pessoa. Muito bem, o Frederic Wuller Wuller fez a dosagem de ureia em 1828, que nos seria útil no futuro, e esse é o pai da nefrologia, o Richard Bright, que lá em 1823, ele observava pessoas com edema, com urina albuminosa, que ele fazia o diagnóstico esquentando a urina numa colher, ele botava uma vela embaixo, aquela urina coagulava, ele já tinha a ureia, e ele dizia só com isso, com a urina albuminosa e edema, que aquela pessoa tinha um problema renal grave, que evoluía e ia morrer. Por que ele constatou isso? Porque essa pessoa entrava em coma, eles faziam a necrópsia daquela pessoa, e eles viam o rim, como ele está mostrado aí à direita, um rim diminuído de tamanho, contraído com a superfície regular, e o rim da doença amalcânica. E ele dizia mais, que o coração também tinha uma ligação, então olha a hipertrofia ventricular esquerda, e ele foi o primeiro a mostrar a síndrome cardiorrenal, lá em 1823. Todos os seus pacientes morriam, mas ele é considerado o pai da nefrologia, e os rins de pacientes dele estão expostos lá no gás roxo, isso aí foi o Zezinho Sassuna que me deu, ele fez o doutorado dele lá, e mostra esse rim, que para qualquer pessoa é fácil de observar, que é um rim de superfície irregular, de cor amarelada, e ele observava que aquele paciente, com aquelas características, deveria estar com esse rim, e todos morriam. Muito bem, paralelamente, e nessa aula eu vou ficar jogando para lá e para cá, o transplante de hálise, e o diálise de hálise peritonial, lá em 1820 e pouco, 1840, o conceito de diálise foi criado por Thomas Graham, lá na Escócia, onde ele tem uma estátua lá em Glasgow. Ele era um químico escocês, que em experimentos mostrou a diferença... Esse... 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 Esse experimento... Esse experimento... Esse experimento... Esse experimento... Ureia, creatinina, exame de urina e exame físico, e viam que isso era sinal de pessoas que tinham problemas renais, e os trabalhos já mostravam, eu tenho trabalhos do começo do século passado, que esses eram os nossos marcadores, ureia, creatinina, a importância do exame de urina, que mostrava a hematúria e proteinúria. Isso levava horas para se fazer a dosagem, mas agora, no século XXI, em 15 minutos, nós temos uma dosagem de creatinina, se for feita em laboratório, e em alguns segundos, se for feita num aparelhinho, que eu vou mostrar no futuro, posteriormente. Esse... Está lá na Tate Gallery de Londres, que mostra um médico olhando para uma criança com uma doença incurável, dizem que ele ficou durante 48 horas olhando de maneira estática para essa criança, e ele apenas contemplava, sem poder fazer nada, até que essa criança morreu. O pai e a mãe estão atrás inconsoláveis, e esse é um quadro que eu sempre uso para mostrar como era, como eu imagino que era, a atitude dos médicos diante de pessoas que tinham uma doença renal, que era facilmente diagnosticada, e que se sabia que não havia tratamento. Todos, nessa época, todos os pacientes com suficienal morriam. Eles olharam também para a lenda de Cosme e Damião, quando eles observaram uma perna, uns dizem cancerosa, outros dizem com infecção, de um membro do clero, e eles trocaram a perna de um escravo e colocavam no lugar dessa perna cancerosa. Então, a lenda do transplante emergiu, na cabeça das pessoas, para órgãos que estavam irremediatamente lesados. E eles olharam para os animais, os médicos daquela época, olharam para o rim do cachorro, do raco, do macaco, do carneiro, do porco, de bovinos, do gato, da ovelha, e disseram, por que não transplantar um rim em pessoas que estão com sucesso renal? E lá, o Emmerich 1, em 1902, começou a fazer autotransplantes, lá em Viena, de quem cachorro. E esse moço chamado Mathieu Jaboulé, um cirurgião francês em Lyon, diante de uma pessoa com uma insuficiência sinal aguda, intoxicada com mercúrio, sabia que aquela doença era incurável e que ia levar à morte daquela mulher, e ele resolveu fazer um xenotransplante, pegou o rim de um porco e colocou nos vasos radiais da mulher. Esse rim trombosou, a pessoa morreu, e uma semana depois, chegou uma outra mulher, também intoxicada com mercúrio, com tentativa de suicídio, e aí ele deve ter pensado, se o porco não deu certo, vamos colocar um rim de uma cabra. E esse rim também não deu certo, e, pelo que eu soube, ele praticamente foi expulso da sociedade francesa de cirurgia, e hoje ele é reconhecido, porque nas ruas de Lyon existem belos painéis e edifícios enaltecendo a obra de Mathieu Jaboulé, que teve a coragem de fazer o transplante de animais, de xenotransplante, animais para homens, para mulheres, no caso, em 1906. Muito bem. Paralelamente, existiam as pessoas que estavam tentando fazer diálise, e a primeira diálise em animais foi feita por Abel Rountree Turner, em 1913, na John Hopkins University, e eles cunharam o nome de rim artificial. Eram tubos paralelos de poloide dentro de uma carcaça de vidro, um processo artério venoso sem bomba, salino ou soro artificial com o dializado, anticoagulação com irudina, que eram tiradas de cabeça de sangue surda, sanguessugas, e nunca foi usado em humanos. Aqui nessa foto tem as sanguessugas que eram maceradas e se usavam como anticoagulante, mas era muito tóxica e não deu certo. Vocês veem que o aparelho de diálise aparece um capilar de hoje em dia. A heparina foi descoberta e purificada em 1916, então o primeiro degrau estava suplantado. George Gunther, na Alemanha, em 1923, fez o primeiro uso da diálise peritonial. E o George Haas, em 1924, pela primeira vez, utilizou a hemodiálise para salvar a vida de uma mulher que estava com sucessão aguda. Então, você vê o título desse artigo, é George Haas, The Forgotten Hemodialise Pioneer. Então, dessa história, muitos pioneiros ficavam esquecidos. A gente vai tentar dar a visão para as pessoas sobre essas pessoas que ficaram meio escondidas. Esse também ficou escondido durante muito tempo, até que o doutor Peter Morris, lá de Oxford, colocou no seu livro de hemodiálise, de transplante renal, quando ele, os americanos, omitiam esse transplante feito pelo Voronóis, sete transplantes, seis transplantes, só que ele não respeitou o grupo sanguíneo ABO e ele tirava rins de pessoas com o coração parado há mais de seis horas. Não podia dar certo, ele já colocava na coxa e a gente começou a aprender que os rins podem ser colocados em qualquer lugar onde tiver uma artéria, em uma veia, uma do lado da outra, você vê que ele colocaram no pescoço do cachorro, colocava nas artérias radiais e ele já colocou na femoral. E ele teve a coragem, existe um museu lá na Ucrânia, que eu gostaria muito de ir, enaltecendo a obra de Voronói, que foi o primeiro a ter coragem de tirar rins de pessoas vivas, desculpa, pessoas mortas e colocar em pessoas vivas. E esse, como a gente estava discutindo antes, que devia receber um prêmio Nobel, é o pai da hemodiagem. William Goff, em 1943, com a Holanda ocupada, desenvolveu um rin artificial fantástico, com um tambor rotatório de madeira, ele usou como membrana artificial a membrana de celofane que remolava um salsicha, ele já usava heparina, colocou num tanque estacionário 100 litros de água e que ele colocava sais dentro, só que ele tinha que dissecar, ele não, mas ele se chamava um cirurgião para dissecar uma artéria e uma veia. Então, a pessoa fazia, ele fez 17 diários, só uma mulher sobreviveu à última paciente e vejam o que ele disse no próximo slide. Só para complementar aqui esse slide, ele, quando acabou a guerra, ele foi para os Estados Unidos e depois esses rins artificiais vieram para o Brasil e para outros países do mundo. Muito bem, essa frase aqui é perfeita. primeiros casos com insuficiência nalcrônica, em casos com uremia crônica irreversível, olha o que ele diz, não existia indicação para o tratamento com o rin artificial, entretanto, a diálise pode ajudar, e eu botei bem grande, e mostro isso para os alunos, porque a diálise, ela ajuda o paciente a sobreviver, ela não trata o paciente, ajudar um paciente com agravamento temporário a atravessar o período crítico. E a Sofia Schaffstein, de 67 anos, paciente de 17, equitérica, nefrite, cursufre, comurêmica, sobreviveu. Então, está aí o doutor Maurício Ibrahim, meu colega aqui da UERJ, cumprimentando o doutor Kof, e eu disse, eu tenho poucas invejas na minha vida, e eu invejo o professor Maurício, porque cumprimentou ao vivo um gênio da medicina, que foi o doutor Kof, ele me disse que essa foto foi tirada em Copenhague, e olha o que ele diz, o doutor Kof, meu objetivo não foi fazer um aparelho, eu fiz o aparelho, não foi só fazer o aparelho, eu fiz o aparelho para aumentar, eu fiz o aparelho quando ele melhoraria a felicidade das pessoas, foi isso que ele fez o aparelho. Essa exposição, me deram essa foto em Berlim, em 2003, quando colocaram, alguns de vocês podem ter ido lá, eles pegaram o rio original do Kof, e aí você vê a membrana de celofane bem brilhante, mostrando como era, como era, como foi a genialidade desse homem lá na Holanda ocupada. Embaixo, tem um selo comemorativo da hemodiades feito por Kof, lá na Holanda. Então, os requisitos para a diades eram saber o quanto remover, membranas semi-permeáveis, acesso à circulação sanguínea era um grande problema, um sistema de interface entre o sangue e o dializado, era a membrana, a membrana de celofane, antes de coagulação, já usava heparina. Primeiro, só fizeram agudos, como o Kof fez, e as indicações clássicas, que são as mesmas hoje, com algumas acrescidas, como hipercotassemia, hiperbolemia, acidose infratária e uremia. Muito bem, esse é outro médico que também merece ser resgatado, um sueco chamado Nils Auer, e ele fez um dializador vertical lá na Suécia, em 1946, um pouco depois do Kof. E vejam o que ele fez em 1946. O acesso à artéria venosa, ele tentou com cânulas de vidro que não deram certo, porque coagulava o sangue, apesar de ele parir dentro das câmaras de vidro. Aí usava descoagulação entre as diárias, experimentou com vários modelos, usava 10 metros de tubo de celofane enrolado em torno de um tambor de metal, de maneira vertical, ultrafiltração controlada, e ele também foi pioneiro em biópsias renais. O Brasil não ficou atrás, e o doutor Tito Ribeiro de Almeida, eu aprendi isso no livro do João Egídio, eu nunca tinha ouvido falar do doutor Tito Ribeiro de Almeida, ele fez pelo menos 100 procedimentos lá no Hospital das Clínicas, que ele preparava um rinho artificial na casa dele, com uma panela de pressão, ele pegava também a membrana na fábrica de salsicha, e ele salvou algumas vidas, e veja como saiu no jornal Coroadas de Êxito, as experiências em São Paulo com rinho artificial, em 1949. Muito bem, o Kof fez vários rins artificiais, tratou várias pessoas com esses rins, e ele foi, quando foi para os Estados Unidos, ele se juntou com alguns engenheiros, e foi criado o rinho Kof Brigham Artificial Kidney lá em Boston. Ele já foi usado, já foi usado, esse rinho de Kof Brigham, lá na Guerra da Coreia, então aqui vocês veem sendo usado em Boston, embaixo Paris, fez um rinho muito parecido, Tom Borgê, e na Guerra da Coreia à direita, o rinho já foi salvo, e a mortalidade da sucessão aguda caiu de 90% para 50%. Muito bem, as pessoas que estavam interessadas em transplantes, porque a diálise não era uma coisa que mantinha as pessoas vivas, começaram a fazer transplantes nos Estados Unidos, usando rins que eram jogados fora, como o rinho Free Kidney, nós vamos ver a seguir que aqui no Brasil foi usado assim, ou logo após a parada cardíaca, mas muitos não funcionavam. Mas tem um filme que mostra o doutor Murray falando que ele estava acostumado a ver um médico sul-americano que andava com um saquinho, uma ureterostomia cutânea, com o rinho funcionando no metrô lá de Boston, durante nove meses, e depois acabou sendo rejeitado. Então o transplante era colocado na coxa, lá em 1951, e a ureterostomia cutânea dava vazão à urina, que muitas vezes funcionava bem. Na França usaram rins de guilhotinados, na prisão Le Santé, em Paris, e até que em 1953, o Hamburger e sua equipe fizeram o rin, fizeram o transplante de um garoto, da mãe de um garoto, Madame Renat, doou o rin para seu filho, o Marius, que tinha caído de um telhado, tinha batido com a região lombar, tinha sido nefrectomizado, e infelizmente ele só tinha o rin. Fizeram alguns exames de raio-x, com contraste, viram que ele só tinha o rin. Perguntaram para a mãe se a mãe queria doar, a mãe disse que queria, e o rin já foi colocado na fossa líquida direito, mostrando que a compatibilidade genética entre o doador e o setor era fundamental para o transplante. Então, está aí a capa do livro da Irene Noronha, a capa e a tatuagem que eu fiz, essa tatuagem dessa imagem que eu acho maravilhosa, os dois rins nativos e o rin transplantado à direita, vermelho e bonito, e isso tudo foi provado, essa compatibilidade, quando Murray, Merrill e outros médicos fizeram o transplante entre gêmeos idênticos e univiterninos em bosta de 954. Muito bem, no Brasil, esses dois homens devem ser enaltecidos, o Jaime Lândio no Rio de Janeiro e o Emil Sabaga em São Paulo, que eu considero os pais da nefrologia aqui no Brasil, junto com outros, como o doutor Adi Molinari lá de Porto Alegre e o doutor Magal, Magal, desculpa, e o doutor Israel Nuzenzweig. Eles foram para o exterior, foi o primeiro grupo de brasileiros e lá fizeram contato com esses médicos e eu aprendi naquele livro que a enfermeira me deu que essa imagem, eu nunca vi em lugar nenhum, olha só, foram 20, depois de 1954, 22 rins foram mandados para 14 países, quatro aqui para o Brasil, dois para o Rio de Janeiro e dois para São Paulo. Então, está aí o rin já bem melhorado lá no Briga, o rin do Cofo, o Cofo foi para lá, a gente fizeram juntos esse rin e está aqui à direita a locação de todos os países e os locais para onde foram esses rins. Muito bem, só para dar uma ideia que esses rins foram divididos pelo mundo inteiro, para o Japão, para o México, para a Europa e para o Brasil, dois argentinos, Uruguai, Chile e Venezuela e está aí o doutor Merri, o número 4, ensinando ao pessoal do Hospital de Servidores do Estado, no 156, a fazer uma hemodiagem das pessoas com ciência aguda. Isso saiu no jornal, super rico, começa a trabalhar no Hospital de Servidores e o doutor Sabaga lá em São Paulo também, junto com o doutor Magaldi, trouxe o doutor Gabriel Richella da França para ensinar a mexer no rin. Eu não tenho publicações, mas certamente foram feitas várias diárias lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito bem, o doutor Landman publicou esses trabalhos e está aí o resgate do único rin que veio para o Brasil, todos os outros se perderam. E aqui, essa história é longa, eu podia perder aqui vários minutos falando, mas eu vou ter que resumir, porque ainda tem muita coisa para falar. falar, mas eu falei da importância de São José do Rio Preto e, em 1986, 89, desculpa, o Marabude organizou esse curso intensivo de transplante renal, trazendo o Terrestrom, Jean-Pan, Solilu, Henri Krais e Richard Sibler. E, 20 anos depois, ele fez um outro, uma outra reunião. E eu, com conhecimento de toda essa história, eu achei o rin, que estava lá no Hospital de Servidores do Estado, dentro de uma garagem do Centro de Diários Renais, aqui do Rio de Janeiro. E, durante a reunião, o dono do rin era o doutor Marcos Rete, esse que estava com a seta, e eu intimei o doutor Marcos Rete a doar esse rin para a Academia Nacional de Medicina. Embaixo está aqui o eu com o Marabude, lá em 1985, agradecer aqui publicamente a acolhida que ele me deu lá em Boston, inclusive me levou para ver um jogo do Boston Celtics, um ingresso doado pelo Terrestron. Muito bem, eu consegui, eu, junto com o Zezinho e o doutor Aguinaga, nós conseguimos levar o rin para a Academia Nacional de Medicina, esse é o único rin que sobreviveu. E aqui não vai dar para ver direito, é um filme bem legal que eu tenho, mas o doutor Merrio mostrando o rin artificial lá de Boston, dizendo que esse velho rin salvou muitas pessoas e nos possibilitou fazer transplante, mantendo os pacientes vivos até que pudéssemos transplantados. Hoje virou sucata, ele fala assim. Em 1960, foi criada a Sociedade de Nefrologia e a fundação, a Sociedade Internacional e como pegou fogo lá no hotel onde ia ser a reunião dois anos antes, a nossa sociedade foi fundada antes da Sociedade Internacional. Então, aí dois ainda sobreviventes dos fundadores, o doutor Gêner Cruz, doutora Elra, infelizmente faleceu, e doutor Renato Kovac aqui do Rio de Janeiro. O doutor Stenner Schaldon tem uma importância fundamental também na história, porque foi o primeiro a acessar os vasos com funções dos vasos, com funções da técnica de Seldin, os vasos artéria e veia para fazer diálise. O doutor Schaldon aprendi ontem que era de Cambridge, o Mário me ensinou, me respondeu num grupo internacional, outro gênio da história da nefrologia, um nefrologista já fazendo diálise em agudos, em 1962. Tivemos o nosso primeiro congresso aqui em 1962, no mesmo ano, e está aí o doutor Fábio Morínigo que me mandou o slide desse trabalho lá em dezembro de 1962, junto com o doutor Jaime Langema, uma raridade também, que é um diploma de um trabalho que ele fez com o doutor Jaime Langema em 1962. O doutor Jaime Langema continuou publicando, publicou sobre a hemodiagem de arte espiritonial, mandei esse trabalho para algumas pessoas, isso deu origem a uma tese importante aqui do doutor Amâncio, está aí a tese de arte espiritonial. Em 1962, o doutor Schriegner, junto com o Quinton, que era o engenheiro, bolaram o chante artéria venosa externo. Mas só que a diálise não era para todos, isso aí é muito doloroso, você vê um grupo de pessoas que saiu na primeira página da revista Time, que eles decidiam quem ia viver e quem ia morrer. Eram pessoas do clero, pessoas da sociedade, e eles decidiam quem ia fazer diálise. E esse foi um que deu sorte, ele passou por todos esses percalços e viveu durante muitos anos, ele fez a diálise com o chante, depois fez com a fístula, ele viveu durante muitos anos fazendo diálise. Está aí um chante artéria venosa para quem não conhece, e vocês veem que nessa foto você tem três situações, um indivíduo fazendo, em 67, um indivíduo fazendo hemo de álise por si só em casa, usando um chante e usando um rim de Kiel. Em 1964, nós tivemos o segundo congresso e aí mostrando diálise em casa, ver como é que hoje algumas pessoas fazem diálise em casa, mas em 67 essa era a proposta lá na Inglaterra. E esse era o aspecto dos nossos pacientes antes da diálise de rotina. A dieta era de arroz, os antipertensivos eram poucos, alguns antibióticos, alguns diuréticos. Esse é o Fandere Kiel, que diante das poucas opções que se tinha para idealizar, ele bolou esse rim chamado rim de Kiel. E não é Kiel como está escrito, é K-I-L-K-I-I-L. Todo mundo, muitas pessoas escrevem, eu aprendi, foi um médico aí de São Paulo que me chamou a atenção, eu agradeço a ele, o doutor, acho que, Aderbal, se não me engano. E aí era o rim e as enfermeiras montando o rim de Kiel, que dava muito trabalho, mas em função da minha amizade com a Maria Alice, eu fui atrás do mapa do Kiel no Brasil. Eu não vou ter tempo de contar toda a história, mas olha quantos rims de Kiel vieram para o Brasil. Eu fui lá para o Paraná, foi para o doutor Dávila usou, o Valdo me falou isso, o doutor Massola usou lá em Alamagacê, em Sorocaba foi usado, no Rio de Janeiro foi usado e no Ceará foi usado. E aí, no Instituto de São José do Rio Preto, o doutor Atanásis Jorge Bezas usou. E da onde vieram esses rios? O doutor Adib Jateni, eu consegui descobrir esse trabalho, ele desenvolveu uma série desses rios artificiais, eu não sei quantos desses rios foram para esses lugares, a história está meio nebulada ainda. Temos experiência na enfermagem com o realizador de Kiel e vejam que Kiel está escrito como K-I-L-L, na verdade não é, K-I-I-L é o nome dele, o Frederick Kiel, e está aí na Academia de Medicina do Ceará o que o rio do Kiel está exposto. E por causa de toda essa nossa busca, o doutor Horácio mandou essas fotos do rio de Kiel e da mesma forma que eu intimei o doutor, o doutor Marcos de São José do Rio Preto e eu espero que ele faça isso o mais rápido possível para mostrar para todo mundo esse rio que foi uma chave diante dessas fotos que ele gentilmente me mandou. E está aí uma homenagem ao doutor Bezes que eu nunca tinha ouvido falar, foi uma falha na minha formação que foi quem começou a diálise em São José do Rio Preto, uma homenagem para ele. Em Sorocaba também algumas pessoas, eu não consegui as fotos do doutor Nelson Oliveira, do doutor Chaim Coppelmann, que fizeram também diálise com o Rio de Kiel em Sorocaba. E está aí o doutor Horácio, para quem não o conhece, em 1991, no dia da inauguração da Casa da Sociedade Brasileira de Nefrologia e ele já presente, muito presente nos eventos da nossa sociedade. Em 1964, houve o primeiro transplante de rim aqui no Brasil, também o doutor Langema presente lá no Hospital do Servidor do Estado, mas o primeiro programa de transplante começou lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, o primeiro transplante do Rio, o primeiro programa em São Paulo. E faltava o grande avanço da nefrologia, que foi a confecção da fisto-arteria venosa, tem uma história bem legal sobre quem eu acho que foi um sopro divino, essas coisas assim, como é que, desde o começo do século, o problema era o acesso vascular, e só lá em 1965, Simino, Bressa e Apple desenvolveram a ideia de que seria a ligação de uma artéria e uma aveia para desenvolver os vasos para se poder fazer diássia. O cateto do duplo a luz só chegou em 1980, está aí o doutor Simino e Bressa, o doutor Zé Roberto recebeu essa foto e a esposa dele, a Cristina, me mandou, e aí tem uma carta que conta essa história, depois eu posso contar para vocês que agora não vai dar, mas é bem legal. como é que é de bolar a ficha da artéria venosa. Em 1965, o doutor Távora lá em Minas também já fazia suas diárias com o chante, o chante de Thomas, um chante artéria venosa, e usando já uma máquina, uma máquina que a gente chamava de tanque, um grande tanque. E assim como nos Estados Unidos, na Europa, lá na Inglaterra também, a diálise era destinada só para alguns sortudos, e eles chamam de Lucky 13, os 13 que sobreviveram fazendo diárias. A diária não era para todos. Por isso, a diária espiritonial cresceu um pouco mais e nós, eu falei da tese do doutor Aluísio Amonso e eu aprendi a fazer a diária espiritonial lá em 1967, quando eu fui interno. Está aí uma foto, em 1968, das poucas fotos que nós temos lá do Instituto Pedro Ernesto, em 1968, como é que era a diária espiritonial, chamada intermitente, e ela também teve um desenvolvimento fantástico e hoje a CAPD é um procedimento que deve ser oferecido por grande número de pacientes também como opção a hemodiálise e a autosportional na dependência do desejo do paciente. Então, tem uma próstata de DIN que mantinha o pertuito pérvio até que se fizesse uma nova diálise uma semana depois e em 1972 os capilares chegaram mas não vingaram, esse é um trabalho feito por esses também grandes companheiros do início da diálise como o Bernat, o Santino, o Roberto Marques e o Shecker. Está aí um tanque de diálise com um coelho dentro e aqui está um tambor a par aqui à direita que nós usávamos para misturar a solução de diálise com o líquido. Os primeiros tanques do Brasil eu cheguei a diarizar num tanque desse e o segundo grupo de brasileiros como o Zé Roberto Coelho da Rocha e o Federico Usano e Ornelas e Horácio Falcão são os que eu conheço voltaram para a Europa e para os Estados Unidos para trazer o conhecimento e as máquinas para o Brasil. Então, os primeiros serviços de diálogos foram criados na década de 70 surgiu a residência de nefrologia os primeiros empregos para os jovens nefrologistas e a CDR na clínica de doenças genais foi criada aqui no Rio de Janeiro por uma clínica em prédio próprio. Então, aí, alguns de nós os mais antigos conhecem bem porque nós começamos nessa máquina na máquina chamada Trave eu chamo de Combo porque eles conseguiram juntar todas as coisas numa máquina só na época usávamos esse Coelho ao invés da capilar do capilar tínhamos esses grandes percalços como a rotura da membrana e está aí uma foto bem rara que é o doutor Oswaldo Meirelles de Neto nosso presidente com um dializador ninguém eu não consegui achar nenhum dializador no Brasil para tirar uma foto eu só achei essa do doutor Oswaldo Meirelles então não havia cateta educa tratamento de água eritropoetina vitamina D quelante vacina tratamento de hepatite antipertensivo antibióticos eram poucos e eu cheguei exatamente aí eu conheci a diálise com esses dois garotinhos com a de Alberto e com o Carlinhos assim era eu me apaixonei pela diálise imaginar que aquelas pessoas estariam mortas se não fosse essa máquina de diálise tenho algumas fotos do centro de diálise lá em Bonsesco com a doutora Adênis e o doutor Sérgio no começo da minha formação o doutor Jorge Arnaldo está aqui em pé e eu ficava muito frustrado porque não tinha transplante em Bonsesco e eu preparei a Rosélia e levei para o hospital de servidores do estado e foi retirado o rim do irmão dela e quando eu vi aquela primeira vez naquele rim vermelho bonito e urinando na hora é uma emoção muito grande que perdura até hoje e eu disse é isso que eu quero fazer e a Rosélia viveu muitos anos com o rim transplantado lá em Bonsesco algumas pessoas já faziam a própria punção com esse moço que era um dentista e o doutor Riel entra nessa história como o primeiro programa de diálogo espiritual em umulatural contínuo do Brasil o cateta de dupla luz surge com UDA em 1980 e eu me apaixonando pelo transplante aí está uma foto quando não existia ABTO não existia nenhum centro de captação de órgãos a gente fazia tudo batia o corno e cabeceava e está aí eu estou aí numa foto que bem é muito cara porque foi um dos primeiros transplantes que eu participei de ponto a ponto lógico que tinham complicações graves como a dessa menina que teve uma decência total da cicatriz no hospital dos servidores nós transplantávamos as vezes eram muito maus e está aí toda a evolução apareceu o sistema de proporção a volta dos capilares as primeiras máquinas com telas surgiu o Permiquete em 1986 surgiu a eritropoetina e está aí a foto da nossa primeira primeira sede em 1991 na rua Leandro Dupré em São Paulo lá em São Paulo na capital é lógico que isso é uma história que ninguém gosta de se lembrar mas nós temos que não podemos esquecer dela a grande desastre de Caruaru mas que fez um fonde visor de águas na melhoria da diálise do Brasil nós mudamos para a nova sede em 1997 e os avanços como eu disse eritropoetina calcitrial quelante vacina e o tratamento de água tudo melhorou na diálise a partir o número de unidade de diálise cresceu muito no Brasil vem progressivamente subindo nós já estamos agora com 144 mil pacientes em tratamento cerca de 7% de CAPD pouquíssimos transplantes preemptivos exatamente porque não chegam tardios tardiamente o diagnóstico de base aqui eu enalteço o doutor Celso e o doutor Josemir e mais alguns mas esses são os principais que mostraram para nós ao longo de todos esses anos a fotografia da nossa sociedade então nós temos que focar nos hipertensos as crianças devem ser diagnosticadas frequencemente as malformações congênitas a plazia e copplazia e displazia renal o refluxo vesiculateral e é muito duro ver as crianças em diálise muitos são transplantados mas a gente sabe que o transplante é apenas mais um tratamento diagnóstico precoce sempre deve ser enaltecido e a diálise na existência não aguda com a novidade agora de um tempo para cada emodir a filtração dos métodos contínuos isso aí é um caso que não vai dar estou te olhando aqui o relógio mas na aguda fez o transplante e hoje está bem com o rio seu rio transplantado então está aí um cardápio de todos os métodos de diálise que nós conhecemos até hoje não se sabe se a diálise deve ser precoce ou tardia e a diálise hoje isso aí é só uma figuração mostrando que uma criança capaz de mexer nos botões de diálise lógico que não é assim mas bem diferente da época do colfo então hoje nós temos todos esses recursos que eu citei antes e até o Viagra que veio também melhorar a vida dos nossos pacientes o doutor Ronco também é uma pessoa fantástica dentro da nefrologia fez uma máquina construiu uma máquina de diálise só para recém-nascidos e hoje diferente do que a gente viu antes as pessoas fazem exercício na máquina tem vida social durante o seu tratamento dialítico com o telefone celular com os seus computadores com as suas redes sociais e tem diálise até em transatlântico possibilitando a pessoa fazer cruzeiros e fazer diálise durante as suas viagens de navio o céu peria também cresceu muito melhorou muito da vida dos doentes e a home diálise proposta por Schall lá em 67 hoje é uma realidade para muitas pessoas dos Estados Unidos algumas aqui no Brasil não muitas a diálise diminuiu muito de tamanho os aparelhos de diálise são portáteis hoje e surgiu a telemedicina que foi agora vamos dizer assim enaltecida com o momento que nós estamos vivendo tanto a nefrologia como a hemodiáce podem ser feitas por telemedicina a Baxter e a Fresenius nada de conflito de interesse mas crescem na atenção ao paciente com o problema renal com suas inovações tanto em hemodiáce como em hemodiáce espiritual e está aí uma moça diferente daqueles pacientes que eu dializava lá quando me formei uma moça e quem olha para ela certamente não diz que ela tem doença neoprônica e ela faz parte do grupo eu faço em hemodiáce que tem histórias fantásticas eu aprendo todo dia com eles nós fazemos prevenção esse é o Peter Ratcliffe que ganhou um prêmio Nobel em 2019 e olha ele punhou o termo late review então esse artigo dele é bem antigo de novecentos e apagado ali em 64 se não me engano ele ou 84 ele ele curou o nome late review for maintenance dialysis e ele mostra justamente que o tratamento precoce seria o diagnóstico precoce seria fundamental para você pegar um paciente em melhores condições para começar a diáxia isso foi mostrado por CERSO em 1995 quando esse é um trabalho capital para mim que ele mostrou pela primeira vez que a maioria das pessoas chegavam tardiamente ao nosso a nossa mão infelizmente aqui eu deixo isso aqui gravado eu tenho reclamado disso durante anos que a nossa nosso CERSO não mostra o percentual de pessoas que entra em diálise com uma com acesso vascular com acesso por catéter ele só diz quantos estão naquele momento o que dá uma ideia errada e o CERSO em 2017 ele mostrou isso no congresso de acesso vascular mostrando que 70% dos pacientes entram em diáxia com um catéter no pescoço ou na femoral esse slide ele não está incluído dentro do censo na sociedade da nefrologia mas eu sugiro que nos próximos censos seja incluído para que isso seja incluído nesse tipo de slide essa pergunta que é simples é só chegar para o pessoal da diáxia qual foi seu primeiro acesso e não qual é o acesso naquele momento bom se o transplante falhar nós voltamos ao nosso bonequinho que ele tem que decidir de novo ele vai para a hemodiálise para a diáxia espiritonial ou o novo transplante então de novo infelizmente quando o nosso rinzinho chega lá com 15 mililitros por minuto ele vai ter que voltar a diáxia eu fui num congresso uma vez que mostrava uma moça que fez 5 transplantes aqui no Brasil o máximo que eu conheço foram 3 um de vocês tiver mais de 3 eu gostaria de saber agora porque até agora eu só soube de 3 transplantes e esse é o ideal então está aí uma senhorinha lá do nosso ambulatório comandado pela doutora Raquel Bregman que foi feito o diagnóstico precoce e ela optou por fazer a sua fístula tereovenosa e vai entrar em diáxia sem aquele drama de entrar em diáxia sem saber que tem sucesso renal ou colocar num catéter de peridetoneal no take-off ou fazer um transplante preemptivo como essa moça uma enfermeira que fez um transplante preemptivo que teve essa bela nenenzinha ou dessa moça também que fez o transplante preemptivo recebeu um rinho da mãe e teve esse nenenzinho junto com seu marido sem nunca ter feito diáxia nossos nefrologistas também fazem acesso vascular e esse é um rapaz chamado Flávio Menezes eu tive o prazer de publicar com ele na atualidade de nefrologia ele já tinha 2.900 fístulos agora ele tem 3.500 fístulos feitas com 150 take-off e aqui homenagem ao doutor PTAN aqui do Rio de Janeiro que foi o pai de todos os cirurgiões vasculares daqui ou o doutor Gerson Lopes aqui do Rio de Janeiro também que tinha mais de 8 mil se aposentou tinha mais de 8 mil punções e 300 take-off colocados lá no hospital de servidores e na UF e qual é no futuro que está acabando a diálise e o transplante do futuro o doutor Vitor Gura já apresentou essa remodiagem portátil a ficção do Star Trek do diagnóstico com aparelhinho sem tirar sangue mas é uma realidade com esse aparelho que é o point of care da creatinina que pode ser feito em alguns segundos e que eu não entendi até hoje porque esse aparelho não está disseminado por todos os centros de nefrologia do mundo o rim biônico que muitos de vocês certamente ouviram o clamor dos seus pacientes quando isso foi divulgado na imprensa lá em Vanderbilt eu acho isso uma ficção para mim também eu não imagino que isso vai acontecer e as opções são a célula tronca engenharia de tecidos o xenotransplante ou a cultura de células e aqui também numa cena da Star Trek o McCoy pergunta o que está acontecendo com você e o paciente diz rim de hálice e o McCoy de hálice o que é isso a idade das trevas aqui você vai tomar um comprimido e você não vai ter mais problemas só me chame será que isso vai acontecer no futuro mas apesar disso tudo nós continuamos recebendo jovens adolescentes com 5 7 8 de creatinina precisando de hálice de urgência como esse moço a nossa fila de espera já tem 44.309 pacientes sendo 28 mil precisando de um rim e diferente dessa moça embaixo na capa da live que espera um coração nossos pacientes podem esperar e ter a opção de não fazer diálise e fazer transplante preemptivo ou não e quem precisa de um coração de um fígado não pode esperar esses são pacientes meus de cerca de 20 anos quando eu atendia todos eles fazem diálise e todos entravam em diálise em regime de urgência sem qualquer informação sobre a doença que os levou a doença renal crônica a gravidade da situação atual os renais estão em desespero o SUSAN informa que renais não ficarão sem atendimento com o possível fim do contrato com a clínica volta e meia nós vemos esse tipo de de temor entre os pacientes atrasos cortes e perdas dívidas e baixos presos pagam por diásis fazem clica fechar 144 vagas no Distrito Federal as mensagens finais essa é a nossa musa lá do Estói Pedro Ernesto uma moça que recebeu o rim em 1975 o rim da mãe e vai fazer agora em outubro 46 anos de transpartinal tendo doador a sua mãe a mãe dela sofreu um acidente há cerca de 4 anos mas estava com o rim funcionando perfeitamente e a nossa amiga Heloísa está com o rim funcionando perfeitamente olha o mapa de possíveis tratamentos que nós temos para rena ou proteção nefro ou rena ou proteção não vai dar tempo de eu dizer tudo mas só aquilo que nós tínhamos apenas a dieta de Giordano e Giovannetti e diuréticos para tratar isso senório que as pessoas morriam nós temos todos esses recursos para retardar a progressão da doença e aqui eu mostro rapidamente o caso da minha amiga e ela permite que eu fale está com a seta isso é uma foto do meu primeiro ano de medicina todos esses alunos graças a Deus nenhum deles desenvolveu o institucional mas ela desenvolveu o institucional há cerca de 20 anos ela me ligou dizendo que estava com 2 de creatinina e ela há 20 anos continua com 2 de creatinina ela é uma alta funcionária do Ministério da Saúde está em em alto conceito das pessoas que trabalham com vacina e ela tem 2 de creatinina foi uma afortunada que a doença dela não evoluiu mas a gente acompanha ela há cerca de 20 anos com 2 de creatinina as homenagens finais são para o Dr. Zé Roberto Coelho da Rocha e está aí do lado o Pedrinho que está lá na Austrália o Zé Roberto foi uma das pessoas que acreditou na história da creatinina e ele foi um dos primeiros a fazer o check-up renal e ninguém deu bola para ele lá na Bahia num congresso e ele estava certo são pessoas que vêm à frente como o Dr. Zé Roberto Coelho da Rocha o Dr. Federico Ruzani tanto o Dr. Lândio Dr. Sabag quanto os outros e está aí fizeram uma homenagem para ele numa praça importante aqui do Rio de Janeiro está lá toda vez que eu passo nessa praça eu vou lá fazer uma homenagem para ele e meu outro guru Dr. Zé Roberto Ferezinho Moraes que me ensinou tudo do pouco que eu sei ele tentou queria que eu seguisse a imunologia de transplante infelizmente morreu e deveria estar aqui junto conosco nos ensinando porque ele foi o grande mestre do HLA aqui no Brasil e do transplante de medula que tem que ser resgatado essa importância dele para a fila do transplante de medula do Brasil a saga da creatinina começou há cerca de 20 anos quando eu mandei fazer com o Renna quando eu estava passeando lá em Porto Seguro eu pedi para fazer uma tatuagem com o Renna depois eu virei vereador doutora Diana Mastrojani que me deu esse nome Edson da creatinina e eu virei vereador Edson da creatinina e eu apagava meu carro todo de creatinina esperando que todo mundo prestasse atenção e dosasse a sua creatinina precocemente aí eu realmente coloquei a tatuagem real aquela tatuagem que eu fiz com o Renna lá em 2004 e tatuei outras coisas como um rim aqui à esquerda um glomero com esse belo rim aqui no no meu braço em creatinina with trust como a a creatinina que eu que eu desenhei lá na primeira com o Renna e aqui do lado como eu disse a capa do livro da Irene Noronha que mostra aquele aqueles rinzinhos contraídos do 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 Bright e o rim transplantado bonito aí na fossa líquida direita como a burgir mostrou em 1953 eu queria dizer que diante disso tudo é a maioria das pessoas sabe que eu tive covid grave e foi esse conhecimento que eu tentei passar para todas as pessoas que justamente que me fizeram estar aqui vivo né porque meu rim parou de funcionar eu fiz diálise eu fui funcionado fiquei 25 dias fazendo diálise e a creatinina deu uma rateada mas agora graças a Deus está bem né eu agradeço as homenagens que eu recebi da sociedade de nefrologia eu queria dizer que nunca é um trabalho único o trabalho é em grupo né então eu aprendi isso lá em Boston também quando eu vi pela primeira vez um médico lá de Boston reunir com enfermeiros com assistentes sociais com nutrição mostrando que transplante se faz dessa maneira e tudo que se faz ninguém faz sozinho e aí é um slide de todos os residentes mais de 200 residentes que passaram lá no Pedro Ernesto e que agora continuam passando e aprendendo ontem tivemos uma bela sessão do serviço online e aqui eu queria deixar uma homenagem aqui para o Mário Henri Josemir e para o Boston que estão aqui à direita lá em cima eu consegui a foto de todos os residentes que passaram pelo Pedro Ernesto nesses 50 anos lá de nefrologia e o Mário que chegou um pouquinho antes de mim está aí junto com a Henri com o Josemir com o Boston bom só faltam três slides eu vi esse moço o nascimento lá das Olimpíadas contando a história de que ele bateu na mão do Kipcho e ele falou essa frase que ficou na minha mente se você quer ser bom junte-se aos melhores e ele estava aí olhando para o Kipcho que ganhou a maratona e é assim que eu vejo você se junta aos melhores eu procurei me juntar sempre aos melhores para poder ser bom se eu conseguir eu não sei mas continua fazendo força peça sempre a dosagem de creatinina e o exame de urina e se vocês não acreditaram em nada do que eu falei o House está aí para reforçar aquilo que eu venho falando que a creatinina alta é a prova da falência renal e o sonho está virando realidade quando o Gilberto Gil depois de cinco anos que ele tinha o diagnóstico de doença renal e não quis a gente ter que respeitar se expor para a comunidade para a sociedade que tinha insuficiência renal mas agora há cerca de uma semana ele se expôs ele colocou no Instagram e ontem ele escreveu na sua consulta pergunte ao médico como está a sua creatinina esse exame é indispensável para saber se seus rins estão funcionando normalmente ou se já apresenta alguma perda na capacidade de filtrar as impurezas impurezas do sangue e que deve ser acompanhado mais de perto então lembre-se desse exame creatinina não fique esperando e proteja seus rins isso deve ser um marco na história da nefrologia se ele se expuser como ele está se expondo se ele for convidado por exemplo para abrir o congresso da sociedade de nefrologia e falar abertamente se Deus quiser ele vai fazer um ou se ele ficar em tratamento conservador vai fazer a diásis ou vai fazer o transplante mas ele pode ser um marco na história do transplante e para mim é surpresa o sonho se tornou realidade quando o Messi ontem apareceu com a camisa aqui é Paris e vai escrevendo creatinina na sua camisa nas outras duas camisas que ele mostra do lado a gente não consegue saber exatamente o que quer dizer porque o marketing dessas empresas não foi muito feliz você vê que na parte de trás da camisa você nem consegue ler o que está escrito e se o Messi escreveu creatinina ontem ele mostrou para o mundo inteiro e é isso que a gente quer que o mundo inteiro dose sua creatinina precocemente e que a gente possa fazer acima de tudo a prevenção da doença renal um prazer ter falado isso para vocês bom dia a todos desculpa ter me estendido nossa acho que nós que temos que agradecer esse banho de conhecimento de cultura que a gente tem coisas que a gente nem sequer imaginava mas doutora Edson muito obrigada eu vou abrir para as outras pessoas agora quem quiser fazer perguntas ou está está à disposição para vocês eu queria parabenizar meu amigo Edson pela pela aula eu nunca tinha visto a aula inteira eu sabia partes mas nunca tinha visto a aula inteira e fiquei impressionado com com a aula em si com a sequência que você deu realmente é toda a história da diálise e do transplante parabéns eu sei que você é um estudioso acho que é o único no Brasil que deve ter essa coleção de slides e sabe a história do começo ao fim pelo menos até agora e eu parabenizo você por isso agradeço algumas menções que você fez e acho que você tem que continuar esse trabalho porque é como a frase conhecida é um povo sem história é um povo sem tradição eu acho que a gente tem que criar essa tradição na nefrologia no transplante e você é quem está carregando essa bandeira há muitos anos e eu só queria fazer uma ressalva se eu estou vendo certo se é a doutora Margarida Dutra que está assistindo também é estou vendo aqui aí ó doutora Margarida Dutra é um nome conhecidíssimo na Bahia é é é um prazer ter ela na nossa reunião Margarida muito obrigado acima de tudo uma dama a dama da nefrologia então é isso aí parabéns Edson muito obrigado obrigado Mário devo muito a você também muito dessas histórias também queria cumprimentar o Edson né ele tem nessa aula não é só aula da cultura da história da nefrologia é a história da medicina né e conseguiu sintetizar aí tudo que aconteceu na medicina passando pela nefrologia então é um arco para mostrar para estudantes residentes e a própria nossa sociedade do valor do impacto de quem tem memória e quem faz e o Edson sempre fez isso né quiser além de ser um excelente profissional ele sempre procurou historiar e marcar e ter essa memória que é tão importante para todos nós e confirmando a ele aí a vinda do Bezas de São José do Rio Preto em 1968 ele já fez uma primeira diálise peritonial aqui em 1968 e a partir de 72 ele começou a usar o rim o Kiu e criou todo um ambiente de ensino estigante que motivou a formação de múltiplas profissionais dentre eles o Minclu o Mário e dezenas de outros e também foi um pioneiro em incentivar a realizar o primeiro transplante de rim então Edson parabéns pela sua história de vida pela sua persistência em dar visibilidade a milhões de brasileiros que estão com essência renal e que não chegam adequadamente nos nossos serviços e principalmente por conseguir em pouco tempo trazer para todos nós esses dados assim fantásticos da medicina mundial muito obrigado Edson e o Kiu você vai botar lá o Kiu acho que nós temos que colocar dentro do museu aqui a Famerp tem um embrião de um museu com aparelhos antigos da faculdade e é óbvio que tem que vir para lá não tem sentido ficar em um lugar fechado lá ainda bem que conseguimos preservar ele graças a Deus assim que inaugurar nós só tem esses dois no Brasil então assim que inaugurar ele está intacto se colocar o celofane lá você faz gales dele eu vi a foto espetacular tá bom obrigado obrigado a vocês ninguém mais tem alguma consideração a fazer Edson oi Edson oi olha parabéns excepcional palestra eu só tenho uma dúvida a creatinina essa que tu fala sempre é do sangue ou da urina eu me confundo um pouco é do sangue ah muito obrigado então facilitou eu estava pensando que era isso mas não tinha certeza muito obrigado valeu então doutor Edson muito muito obrigado mesmo pela sua participação dizer que nós estamos imensamente felizes por tê-lo aqui conosco principalmente pela sua recuperação né eu acho que todo mundo ficou muito feliz se torcendo muito pela sua recuperação e agora o senhor voltou assim cheio de muita energia pra nos contar toda essa história que vai ficar gravado vai ser disponibilizado e eu acho que nós precisamos realmente dessa dessa cultura e nós precisamos ter isso gravado então muito obrigado pela sua participação um prazer imenso e quando for inaugurar né doutor Horácio o doutor Edson vai ser convidado pra vir aqui colocado no museu da Jota Médica certeza eu que agradeço também eu queria dizer da tua importância Manit pra você que me recebeu também e que conseguiu desencravar essa história do Kiwi né você me mandou que trocou que trocou zap aqui depois de meia noite porque eu sou notivo então eu fico de madrugada não tem que acordar às 5 da manhã tem que desligar se deixar eu vou contar o seguinte obrigado por tudo o São José Del Preto teve importância vital nessa história do Mário Horácio você e o Kiu espero que seja mostrado pra todo mundo obrigado por tudo muito obrigado muito obrigado obrigado